Olá, voltamos com as últimas informações do Poder Executivo Federal na tarde desta segunda-feira. Terminou agora há pouco na sede da Agência Nacional de Telecomunicações em Brasília o anúncio da determinação da agência de suspender a redução da velocidade da banda larga fixa após término da franquia, como vinha sendo anunciado pelas operadoras. O repórter Paulo Laussálvia, ao vivo, tem os detalhes. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Daniele, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações é temporária, vale por 90 dias e abrange 12 empresas que operam a banda larga fixa no país. Essa decisão proíbe que essas empresas tenham três atitudes em relação aos consumidores. Suspendam o pacote de serviços quando ele for esgotado no mês, cobrem uma taxa extra para que isso não ocorra ou diminua a velocidade em relação à intensidade contratada. Ao mesmo tempo, as empresas vão ter de fornecer uma série de informações aos consumidores. Por exemplo, qual que é o perfil de uso do pacote de serviços pelo consumidor? Ele está utilizando o pacote correto ou não? Outra informação que as empresas vão ter de fornecer aos consumidores diz respeito ao que os consumidores estão utilizando mais. Voz, dados ou a própria internet. E uma terceira informação importante é se o consumidor está próximo de encerrar o volume de dados, por exemplo, naquele mês. E isso vai permitir que o consumidor possa gerenciar melhor o seu pacote. É bom lembrar que nesse prazo de 90 dias, as empresas, elas ao mesmo tempo, têm de disponibilizar essas ferramentas, essas informações aos consumidores. E caso não façam isso, elas podem ser cobradas com uma multa que varia de R$ 150 mil até R$ 10 milhões. Caso suspendam o serviço, cobrem uma taxa extra ou diminuam a velocidade. É bom lembrar que a Agência Nacional de Telecomunicações não proíbe que as operadoras tenham este tipo de contrato com os usuários. Daniele? Bom, Paulo, daqui a pouco a presidenta Dilma vai conceder uma entrevista coletiva aí no Palácio do Planalto, não é mesmo? É isso mesmo, Daniele. Essa entrevista coletiva, que também pode ser um pronunciamento, está marcado para as 5h30 da tarde. Os jornalistas, a imprensa já está posicionada no Salão Leste. E a presidenta Dilma Rousseff vai comentar a decisão ocorrida neste domingo na Câmara dos Deputados. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E em nota, o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jacques Wagner, afirmou que a instauração de um processo, do processo de impedimento, é um retrocesso. Para ele, os deputados fecharam os olhos às melhorias dos últimos 12 anos, aos avanços, à inclusão social e à redução da pobreza. Jacques Wagner também considera que a decisão da Câmara dos Deputados ameaça interromper 30 anos de democracia no país. Ele disse ainda confiar nos senadores e esperar que seja dada a maior possibilidade para que Dilma Rousseff se defenda das acusações. Apontar falhas do processo aprovado na Câmara dos Deputados e ter a oportunidade de apresentar a defesa da presidenta é a estratégia do advogado-geral da União para evitar no Senado o impedimento de Dilma Rousseff. Indignação e tristeza foram os sentimentos expressados pelo ministro da Advocacia-Geral da União sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Tanto pela rapidez com que o processo foi tocado pelo presidente da casa, Eduardo Cunha, que teria agido por vingança, quanto pelas discussões que não se basearam no relatório aprovado em comissão especial. E efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são o objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. O ministro afirmou que o que houve na Câmara foi um atentado à democracia, ao voto de 54 milhões de brasileiros e à Constituição, e que a presidenta não cometeu o crime de responsabilidade. Cardoso disse também que Dilma Rousseff não fugirá da luta. Se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma aberturação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. José Eduardo Cardoso defendeu que o julgamento começa no Senado, onde o governo espera ter mais oportunidade de defesa. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores derem um pouco de atenção à leitura disso, e sei que o farão, é que o relatório não sobrevive. Não há como. O advogado-geral da União adiantou que o governo não descarta a possibilidade de entrar novamente na Justiça, quando julgar necessário. A não observância da subsunção, da adequação entre fato e lei, isso pode ser discutido no impeachment. Nós não discutimos isso no judiciário ainda. E podemos fazê-lo na hora em que acharmos que devemos fazer essa discussão. O governo exportou mais do que importou na terceira semana de abril. A balança comercial registrou superávit, ou seja, saldo positivo, de 925 milhões de dólares. No mês, as exportações somam mais de 8 bilhões de dólares e as importações 5,7 bilhões. O saldo positivo é de mais de 2,5 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estas foram as informações do governo federal na tarde de hoje. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal nas rádios de todo o país, logo mais às 7 da noite com a Voz do Brasil e às 7 e meia aqui no NBR Notícias. Se informe também pelas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.